O Superior Tribunal de Justiça decidiu que em caso de separação, as cotas de sociedade constituída durante o casamento devem ser divididas pelo valor atual. A decisão unânime foi dos ministros da terceira turma do STJ. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que quando a sociedade é constituída durante o casamento e apenas um dos ex-cônjuges é sócio, as cotas devem ser divididas pelo valor atual e não pelo valor da data da ruptura do relacionamento. Isso porque, segundo a ministra, quando o casamento é desfeito sem partilha do patrimônio comum, mas apenas com um acordo prévio, os bens são divididos em sua totalidade. Os ministros chegaram a esse entendimento ao julgar o recurso de um médico do Paraná contra a divisão do valor das cotas de um hospital fundado durante o casamento. Ele argumentou que a valorização das cotas ocorreu após o fim do relacionamento em 2007, mas a relatora negou o recurso e disse que qualquer divisão sem levar em conta o valor atual das cotas significaria enriquecimento sem causa. Esse advogado explica que a partilha de bens é prevista no Código Civil e se tivesse sido resolvida antes, o desfecho seria outro. Houve a partilha de uma empresa constituída de apenas um dos membros do casal, mas que posteriormente, em razão da separação, continuou essa empresa. Essa empresa foi valorizando, as cotas foram valorizando, em razão que não foi partilhada no começo. Se houvesse sido partilhada logo na data da separação, era o valor da data da separação. Se está sendo partilhado agora, tem que ser partilhada no valor atual, no valor que vale a empresa. Legenda Adriana Zanotto